Música 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 Cuidado na descida por causa do vento Música 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 Cuidado com o vento na descida Música Pegou a sacola ou fechamento? Música 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 Tchau, tchau. 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 I always go to the air. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos fazer mais um aqui, fechou, fechamento Bolou, Gabriel Bolou O carro tava mijando Ficou pra trás Chegou ali e subiu direto A CIDADE NO BRASIL Arruma aqui, fazer mais um aqui Pra gente meter o pé É uma bacia Ela vai mais um aqui Vai sair da frente Vai la duro, vai la duro Vai ba la duro É na liga Vai la duro Vai la duro, vai la duro Vai la duro Viu? Tu vai pra lá E aí depois de volta Alô? Olha Edu, olha Edu, deixa ele ver o que faz aí Edu Só depois que o pessoal desarruma meu filho Depois que faz isso aí Não, aqui pode tirar Olha ele Depois do Iens meu filho Todo mundo junto Tem três Põe de Iens meu filho Ah pode ficar mal Vai Feijão, vai Feijão Vai Feijão Vai Feijão Vai Feijão Para Vittau Isso Eu não estou vendo vocês não Ficou melhor Ficou melhor Ficou bom mesmo agora Essa porta está em boa Agora falta você né Agora vem cá Gemara Ficou melhor